Olá a todos, meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado. Hoje volto aqui ao vosso contacto para falar de um assunto importante, uma matéria extremamente importante para quem quer emigrar para Portugal, para quem quer melhorar a vida, para quem quer morar num país tranquilo, com saúde, com segurança e, acima de tudo, para quem quer fazer as coisas de forma correta. Porque emigrar implica muita coisa e trazer filhos, trazer família, trazer cônjuges, implica que as pessoas o façam de forma absolutamente regular e legal. Não é aceitável em 2022 ninguém ficar num país a viver sem papéis, sem um cartão de residente, sem uma autorização de residência, sem nacionalidade portuguesa, sem, como disse, papéis. Para que vocês possam trabalhar de forma tranquila, vocês devem o fazer de forma regular. E, de facto, nas últimas semanas eu recebi muitos contactos acerca de um novo visto para procura de emprego. No dia 30 de outubro entraram em vigor alterações à lei no que diz respeito aos vistos de trabalho. O que é que é então este visto para procura de emprego? Como o próprio nome indica, ser-vos-á emitido um visto que vos permita entrar em Portugal e, aqui neste país, procurarem emprego. Ou seja, não é propriamente um visto de trabalho, não é propriamente um visto de estudo, é então sim, como disse, um visto para procura de emprego. Este visto ser-vos-á emitido por um período de 120 dias. Isto significa isto, que vocês podem entrar em Portugal, como disse, passar na imigração sem mentir, como muitas pessoas antes faziam. Muitas pessoas vinham cá para Portugal, informavam a imigração, quando lhes era perguntado, diziam que vinham como turistas, quando, na verdade, as suas intenções eram ficar cá em Portugal e obter um emprego. Este visto, como disse, é então emitido pelo período de 120 dias. Se, porventura, em 120 dias vocês não conseguirem um emprego, podem prorrogar por mais 60 dias. Ou seja, vocês têm, no total, 180 dias para obter um emprego cá em Portugal. E houve quem já me tivesse perguntado o seguinte, e se, em 180 dias, eu não conseguir um emprego? Volto para o Brasil, chego lá, passado um dia ou dois, torno a pedir um outro visto de 120 dias e, depois, faço uma outra prorrogação de 60 dias. Ou seja, num período de um ano, ficam praticamente o ano inteiro sem um emprego em Portugal. Não, as coisas não são assim. Vocês requerem este visto para procura de trabalho por 120 dias. Prorrogam por mais 60 no caso de não conseguirem um emprego em 120 dias. Se, neste período de 180 dias, não conseguirem um emprego, voltam para o Brasil e só podem voltar a requerer o novo visto idêntico, isto é, um visto para procura de emprego, um ano depois. Ou seja, não é possível estar cá 120 mais 60, voltar ao Brasil e, passada uma semana ou duas, voltar com o mesmo visto e ficar por mais 120 e mais 60. Isto não é possível. Fica devidamente esclarecido que isto não é possível. Uma grande vantagem deste visto é permitir-vos vir para Portugal, de forma absolutamente regular, mas não é só. É que vocês, com este visto, vêm também já com uma data agendada para se deslocarem ao serviço de estrangeiros e fronteiras. E isto é uma grande vantagem, porque o serviço de estrangeiros e fronteiras é a autoridade responsável em Portugal por vos emitir uma autorização de residência, o tão famoso cartão de residente que muitas pessoas desejam. Mas conseguir um agendamento nesta autoridade em Portugal é extremamente difícil. E, como vocês vêm já com uma data agendada, vocês não têm que passar pelas dificuldades de conseguir um agendamento no SEF. Ou seja, se vocês conseguirem um emprego nestes 120 ou 180 dias, serve-vos-á tudo muito mais fácil e, com toda a certeza, verão a vossa situação de residentes legais em Portugal de forma muito mais fácil e terão, com toda a certeza, sucesso nessa dificuldade, nessas dificuldades de ter o agendamento, de ter o cartão e de ficar em Portugal em situação regular. Uma outra coisa que eu vos queria falar acerca deste assunto é que, de facto, isto é uma grande vantagem para quem pretende vir para Portugal de forma regular, mas é também uma vantagem para Portugal. Porque, hoje em dia, nós estamos em 2022, e em 2022, não sabemos como será o futuro, mas em 2022 existe alguma procura de mão de obra pelas entidades patronais em Portugal em determinadas áreas. Ou seja, digamos que faltam pessoas para trabalhar em cafés, em restaurantes, em hotéis, na construção. E isto são apenas alguns exemplos, porque existe mais falta de mão de obra em outras áreas. E aqui, ainda que a título lateral, eu quero falar de algo que é absolutamente importante. É verdade que existe alguma falta de mão de obra em Portugal? É verdade, existe. Mas também é verdade que muitas entidades patronais, muitas empresas, não pretendem contratar pessoas pagando-lhes os devidos direitos. E eu saliento que em Portugal, e nunca se esqueçam disto, em Portugal existe férias, existe subsídio de férias, existe subsídio de Natal. Ou seja, não se deixem explorar. Vão trabalhar para empresas, mas peçam os vossos direitos. Se não for possível exigir os vossos direitos enquanto estão lá a trabalhar, nunca se esqueçam. Vocês têm um prazo para exigir os vossos direitos, mesmo depois de se despedirem ou de serem despedidos. Há muitas pessoas que me dizem, é verdade que eu fui explorado, é verdade que não me pagaram os meus direitos, mas eu não tenho dinheiro para recorrer a um advogado e fazer valer os meus direitos laborais trabalhistas, como se diz no Brasil. Existem sindicatos que vão, com toda a certeza, ajudar-vos de forma quase gratuita. Se não de forma gratuita, praticamente gratuita. Eu dou-vos o seguinte exemplo. Em Braga existe a União dos Sindicatos do Distrito de Braga, que ajuda muita gente a exigir os tais famosos direitos laborais, de que nunca ninguém deve prescindir. Nunca ninguém deve explorar ninguém, é verdade, mas também nunca ninguém deve deixar-se explorar. À imagem deste sindicato, que é a União dos Sindicatos do Distrito de Braga, existem outros sindicatos em Setúbal também, a União dos Sindicatos do Distrito de Setúbal, existe em Lisboa, existe no Porto, existe em várias cidades. Não deixem por isso de exigir aquilo que vocês têm direito. Termino, então, fazendo aqui apenas duas chamadas de atenção e será apenas um ligeiro resumo daquilo que falamos e o que é que foi importante hoje. A minha chamada de atenção prende-se com duas coisas. Imigrem de forma regular. Eu gravei um vídeo no passado, onde dizia porquê que ninguém deve imigrar de forma irregular. A segunda chamada de atenção está relacionada com os direitos trabalhistas. Era isto que eu hoje tinha para vos dizer. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, partilhem o vídeo com os vossos amigos, deixem os vossos comentários e se não o fizeram ainda, subscrevam o canal.